Jô de bola, vamos continuar o Kenazinho Tô com muito... Como é que tá a minha situação de controle? Ah, de boa, dois pegam Caraca, já carregou, que doideira Que jogo bom, nem lembro o que a gente terminou O que a gente tava fazendo, sei que a gente tá cheio de MIPs em volta A gente já tem isso aqui Ah, lembrei, lembrei Caiu energia, a gente tava tentando chegar lá em cima Isso aqui a gente já pegou, né? Ali, ó, a gente tem que ir pra lá Só que daqui a gente tem que ir pra outro lugar Que eu não sei pra onde que é, velho Esse jogo é muito lindo, né, velho Ah, que jogo bonito A gente subiu aqui Daqui a gente tem que subir ali, ó Dá um jeito de subir ali Só que a gente tem que achar O pezinho da árvore, né, velho Dá um jeito de chegar ali Pra cá não tem planta, não é? Aqui, ó Tá ali A chama Tá, peraí, a gente tem Tá, daqui pra lá a gente vai Mas eu acho que o caminho é aqui Antes da gente fazer isso A gente vai ali em cima Vai que tem um getting-geting pra cá, né? Alguma coisa escondida Tem... Nossa, e é uma... Uma carta Correio espiritual, dá ali Já achamos dois, já Isso é bom Tem mais algum baú aqui? Tem não, né? Eles são fofos É muito fofinho Ah, é aqui Não, 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 não Depois eu vejo com vocês É aqui, ó Ah, não tem nada, não Tem? Tem? O caminho que eu tenho que ir é aquele Vambora Vale, o Pokémon unido está diferente Não, dá F5 aí que o teu não atualizou Já mudei o nome do jogo, chato Mas podiam ser vários pokémonzinhos ali, né? Pega lá, cacete Mano, os bichos são umas forrageiras, velho Tá, aqui a gente tem que dar uma melhoria, né? Gastar, porque a gente tem 420, tá safe 5 flechas Com certeza Nem pensar Caraca, maneiro Segure triângulo e pressione R1 para criar um martelo de hot Ah, não tem ainda Tá, agora o caminho é realmente para ali Deixa eu ver Não tem nada para cá não, né? A gente tem que limpar aquela última árvore lá Aquela última coisa Não sabia que já tinha lançado o Kena Lançou essa semana Lindo, maravilhoso esse jogo Não só bonito Mas também é um jogo muito A gameplay dele é boa É um momento excelente para mim A história está boa para caramba também Trilha sonora quase perfeita Jogo muito bem trabalhado Ai Poxa Caraca, velho Nem vi esses bichos aparecer Espera aí Espera aí Deixa eu tirar isso daqui Nossa, velho Que de graça Tomei ali Eu vou ter que ativar o modo Emerson Gamer Incrível Tomei ali Não, tô forte De boa Só HS na cabeça Maluco Vou lá buscar Tomei ali Tomei ali Não, tô forte Chate Acho que foi tudo Tronx! Eu pego de surpresa ali. Bom, purificamos as cinco árvores. Agora a gente vai encontrar o Cerroela Master. Olha ele aqui. Peraí mano, já converso contigo. Vou só adiantar meus bagulho aqui. Ah, é para descer. Bacana! Vamos falar com ele. Alguns acreditam que os jardins representam os guardiões da floresta. Ah, é fácil. Tem um bagulho aqui. Já consigo subir aqui? Tá, eu não consigo pular aqui. O máximo que eu consiga pular daqui. Dá para subir, de alguma forma dá. Ali, ó. Que cara bom é o incrível Zemerson Gamer. Não? Será que eu consigo pular daqui? Acho que dá. Dá demais, velho. Mas dá demais! Pega aí. Ah, caiu lá embaixo o negócio. O que é isso? O que é que eu faço com esses bichos agora? Ah, entendi. Bacana! Mas depois a gente faz... Olha esses bichinhos parados, olhando para o nada, velho. É muito fofinho, velho. Zelda bonito. O que é que isso aqui tem a ver com Zelda? Fala para mim. Tem mato? Tem floresta? Floresta foi o Zelda que inventou, né? É realmente difícil. Esses jogos que inventam floresta aí. É complicado. Já tem um monte, velho. Tem 35. Será que está os 35 aqui? Deixa eu contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30. Tem que desatar os 31 aqui, velho. Tá mesmo. Beleza, pô. Tranquilo, não. É o poder do PlayStation. É o PlayStation 5, maluco. Não é? Deixa eu de bala. Só para entrar aqui, né? Será que tem mais alguma coisa por ali? Eu acho que não, né? Caraca, moeda pra cacete, hein, velho Se eu não achar um lugar pra gastar essas moedas, eu vou ficar triste Tá, será que o caminho é lá pra cima agora? Não é aqui pra baixo Você vai aqui, né? Acho que sim Ah, tá, eu sei que parte é essa A gente tem que ir agora pra onde? O Moro de Itaro Tem muita coisa pra achar, velho Olha o mapa desse jogo, como é cheio, velho Vamos seguir rodando um pouquinho agora É PS5 ou PC? Não, é PS5 Esse jogo é muito bonito, velho Misericórdia Opa, pode lá Pensar que tem um monte de coisa pra pegar, pra coletar aqui Que eu não faço a mínima ideia de onde esteja Mas eu acho que é um jogo que eu faço questão de, não de platinar, vai Mas de tentar fazer 100% dele Platinar jogo, às vezes, é muito chato Porque tem uns bagulho que não desce, tá ligado? Ah, passe 3.500 vezes a fase 5 Então, poxa, o Capitão Broto já tá ali Caraca, quebrou meu escudo numa só, velho Pera aí, pô Pera aí, pô Achei que fazer 100% é platinar Ah, não, aqui platinar tem, tipo assim Ah, passe da fase 45 90 vezes Que aí sim, eu vou saber se você jogou o jogo direito Tem umas missõezinhas que são meio merda na hora de fazer a platina Caraca, velho, cara chato Aí 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 Nossa, velho Olha, quando você está quase morrendo ela fica toda sujinha, como quem está morrendo mesmo. Mas não morreu não. Limpamos o Shrine. Eita, cutscene, dá ali. Nossa, foi os três que morreram, não é, velho? Ai, que beijo. Nós deixamos oferências no Trio Guardiã, pedindo para proteger os que a gente ama. Taro deixou isso para os filhos. Ele deve ter sido tão assustado quando eles perderam. Muitas das oferências aqui foram colocadas pelos primeiros líderes de vila, pesquisadores, que usam energia de espírito para criar armas poderosas. Eu tenho certeza que o Trio Guardiã não se preocupa se usá-los para ajudar Taro. Nossa! Arma nova, dá-lhe! Oferenda de alimentos. Nossa! Achamos bastante! Tô faltando um. Não tenho nada para cá, não. Não tenho nada para cá, não é? Olha isso aqui, né? O bichinho está deitadinho ali, velho. Que bonitinho, bom, velho. Show de bola. Árvore sagrada, nós já estamos nela. Tem que vir aqui, arrependimento de Taro. Caraca, tem um monte de bichinho para achar ainda, velho. Como é que eu vou achar essas merdas? Tem que achar outro negócio desse aqui, né? Tinha um ali no começo. Eu não achei a outra. Será que está aqui dentro? Eu não prestei atenção? Acho que não. Vamos embora. Para cá não está. Dá uma voltinha para ver se a gente acha essa estátua por aqui, né? Se tiver, ela vai estar caída no chão. Pode ser! Ainda que esteja em outro lugar, tá ligado? Não tenho certeza. Mas vamos seguir o caminho. Depois eu volto para fazer isso aqui tudo. Vai requerir de mim muito tempo, né? Então... Eu faço aqui off-live. Até porque se eu for gravar um review disso aqui, tem que ser um review muito bem aplicado. Tem que ser um review digno do jogo, velho. Porque o jogo é muito bonito, né? É muito bem feito. Até o momento... Até o momento... 10-10. Pode ser que diminua um pouco. Mas no geral até... Assim, não teve nada que me incomodou nesse jogo até o momento, tá ligado? Isso aqui é o quê? Tem que achar mais um correio espiritual por aqui, velho. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Caraca, já tem... Mal começou o jogo, né? Não começou agora, né? Mas tipo... Ele rilou, velho! Vai rilar a mãe, maluco! Caraca, eu fiquei chateado. Eu não sei o tipo de corrupção aguarda na caverna do Lanterna, mas suspeito que o espírito de Tarot lutará até o fim. De boa, relaxou. Cutscene. É isso. Restou para a gente encontrar o espírito de Tarot. O lamento de Tarot. Pô, velho, depois eu quero muito explorar isso aqui. Chegamos em uma área nova, né? Bom, eu espero que tenha, tipo, um... Depois que você zera o jogo, alguma forma de você rodar. O que ele deve avisar. Tipo assim, a partir de agora não volta mais não, hein? Vai querer zerar? Ui, me deu três! Ui, me deu três! Pode ser que tenha mais alguma coisa para o lado de cá. Mas... O caminho com certeza é reto, mas vamos ver se é aqui. Um símbolo de foco está marcado na caverna de campanha aqui. Uma maneira mais é... Ai, tá. Ai, meu! Não, aqui não é caminho não. Beleza. O único caminho disponível mesmo é aqui pra cima. Tá safe. Então o que são essas mini capivaras se seguindo? São seres da floresta. Que ela tipo é um guia de espíritos, tá ligado? Eu imagino que seja um espírito também. Muito bonitinho, né velho? Eles ficam olhando, é muito legal. São muito fofinhos, tá? É pra cá. Vamos seguir o caminho. São os hotes. Tem um caminho pra lá. A gente vai vir aqui pra utilizar a máscara e ver qual é o próximo passo que a gente vai tomar. Nossa missão é chegar na montanha, né? O objetivo dela. Eita poxa! Caraca, o maluco foi atravessado pelo Flakes, velho. Ali podia ser um bom ponto pra meditar, hein? Só falando. Ei, tá. Não é ali? Ah, não tá. Aqui. Vamos! Trabalhe! Olha como é que ele está ficando grande já! Olha como é que ele está ficando grande já! Já já a gente vai ali, se quebrou aqui é porque tem alguma coisa pro lado de cá. Um ponto de meditação, mas... Aumenta um pouco mais a vida, velho. Olha que jogo bonito, né velho? Dá pra deixar aqui e tomar um café, tá ligado? Tá ligado? É, por onde eles passam, olha só que bonito, velho. Que bacana! Tá ligado, velho. Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tem uma fruta pra pegar ali, velho! Tá ligado, pega! Tá ligado! Tá ligado! Tadadá! Aí fica tudo bonito, de novo. Temos dois caminhos aqui em cima, que eu acho que não é o caminho 1. Aqui é onde a gente tem que trazer mais flakes. Ok, como é que eu vou trazer esses bichos para cá? Deve ter alguma coisa aqui. Eu não consigo quebrar corrupção com arco. Poxa, agora eu buguei. Estão me ligando, deve ser da Claro de novo. Alô? Alô, aqui é da Claro. Caraca, velho. Enfim, tá bom. Vambora. Alô, aqui é da Claro. Oi, Claro. Não quero, tá bom? Um grande abraço. Aqui é suavezão. Achei que era mais burocracia, mas é não. O Espírito da Floresta está nos ajudando. Oi, Espírito da Floresta. Me dá dinheiros. Bom, deixei ali para botar os bichinhos para comer. Eles estão cheios de fome. Depois de lutar, né? É bom também. Alimentar as criaturas. Pega, pega, pega! Nossa, já comeram, velho. Uma forrageira mesmo. Tem coisa para lá? Não, não dá para subir aqui nessa árvore. Vambora. Vem cá. Caraca, 65! É, rapaz. Emerson Gamer vai ter que coletar isso aqui depois, hein? Misericórdia. Poxa, espera aí, pô. Tem um caminho que deve ser aqui o caminho dele, né? Para baixo. Eita, poxa. Tudo escuro. Se tem alguma coisa para cá. Aqui diz que é o caminho. Boa tarde, Guki. Sobe, sobe, Gukier. Do que 3? Talvez, sobe, meu guerreiro. Tranquilidade? Estou jogando um incrível Kena Bridge of Spirits. Muito bom. Por sinal. Tem lugar para dar TP? Tem. Tem dois lugares para atirar nele. 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 Quase matando, agora é só, acho que não tem mais como eu tirar muita vida dele de uma vez. O que é outro negocinho de recuperar a vida, eu já peguei tudo né. Caraca, ele quase deu um TP. Boa, 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 boa. Boa, salve Gabo, chegou do treino, mas tá treinando bem. Hum, era ele. Eu acho que era ele hein guys, era o marival do lar. Liberte o Taro. Use os relíquios para liberar o Taro. Ah, nice, nice, nice. Pegar uma lanterna, que era a última relíquia. Seis relíquios, tá certo, tá certo. Já tem um baúzinho ali. Só o baú. Agora vamos liberar o Taro. Agora vamos liberar o Taro. Do 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 Char byleina e Celso! Tem nada para cá, na real tem um bagulhinho aqui né, é isso? Alguma coisa tem aqui, eu não sei como é que tira. Hum, já sei, eu vou ter que achar o... Tem que achar o flex lá para poder atirar nesses negócios aqui. Aqui, será que é muito longe daqui o outro? É daqui que vai sair a água, a bolinha de água eu imagino. Vamos ver se está para cá. Aqui. É daqui mesmo. Bora! Leva, leva, leva! Leva, leva! Leva, leva! Leva, leva! Leva, leva lá para frente. Será que tem tempo? Leva, leva! 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 É hora de ajudar o Taro a encontrar paz. Só um abraço? Um abraço, Carol. Tamo junto. Deus abençoe você. Ei, cacete. Ah, não. Achei que eu ia cair e morrer. Mas é por aqui mesmo o caminho. Vambora. Boa tarde. Salve, Targa do Pai Grim. Salve, salve, meu guerreiro. Boa tarde. Tudo bem comigo? Tá, tudo ótimo. Graças a Deus. Jogando um Keninha. Um jogo maravilhoso, lindo, bonito. Que a EmberLab me deu. Fiz o pedido lá daqui. Os caras mandaram aqui. Oi, eu tava indo comprar. Eu juro que vocês iam comprar. Eu falei, ah, vou esperar amanhã. E amanhã eu compro. Velho, quando eu fui dormir, né? Deu meia-noite e pouquinha. Acho que meia-noite e dez, meia-noite e quinze. Eu recebi um e-mail falando que meu pedido de kit tinha sido aprovado, velho. Eu quase chorei porque eu pensei, uh, quase que eu gastei uma grana. Assim, ia gastar feliz porque vale demais esse jogo, velho. Sem onda. Mas, né? Como eles me deram aqui pra poder jogar, ainda é da versão digital deluxe, tá ligado? Tem uns bagulho aqui muito da hora. Segundo mês. Ô, louco. Valeu, Targado. Obrigado pelo segundo mês. Tamo junto. É pra cá? É pra cá. Tem que voltar agora. Nossa, eu achei que era aquela outra que eu tenho que levar lá pra longe. Eu tenho que achar, inclusive, a outra estátua. Mas depois a gente acha. Tá, é o caminho por aqui mesmo. É só seguir e a gente entregar a árvore lá. Ah, já tá aberto. Ahhhh! A gente vai lá no meião, no meião, no meião. Tá safe. Aqui, ó. Daura, né. Dara paz aos seus... Aí, vamo lá. Qu Antes disso? Fica quieto aí. Fica barulho, não, pô. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Vamo ver o filme. . Vai quebrar. Vai ter treta. Prepara, Kena. Será que essa árvore aqui é o boss inteiro? Nossa, olha ele ali. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Posso demorar um pouco mais para fazer isso. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Virou um saiadinho, maluco. Caraca, 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 maluco. Porque toda briga de lobo... Ai, dá nisso aí. Ai, me quebrou. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Que isso, cara? Que isso? Não começa na luta direto, não? Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Oh, cacete. Deixa eu apertar o botão, viva. Tem que defender um pouco mais, eu acho. Ah, tem outro negócio de cura ali, não tem? Tá. Caraca, me lembro de tiro... Ah, não, peraí. Tô no shield, só sai. Só vem, só vem. Só vem, mas vem sabendo, maluco. Que tu tá lidando com o incrível Zemerson Gamer. Um Gamer de verdade. Dá espaço aí pra eu jogar também, pô. Não precisa mais que isso não, rapaz. Vem cá, pra eu te dar uma... Ah, o cacete, maluco. Toma uma U aí na cara. Olha lá, Mip. Purifica o tarô. A nossa guerreira. Como é que sobe? Pô, o cacete aqui que sobe aqui, achei. Agora acerta o foco aí. Ok, lá atrás fica um negócio maneiro, ó. Preciso acertar o foco nela. Esse game é bom? Esse game é maravilhoso, cara. Tem que dar uma flechada nele, né, velho? O que sobe? Ah tá. É outro. Poxa. Lancelot, vá tomar água. Lancelot, vá tomar água.